Boa noite aos amigos do nosso canal Peter Schoel e Ronaldo Coutinho. Antes de agradecer aos quase já próximos de 20 mil inscritos e os que nos acompanham diariamente. Hoje não conseguimos fazer a previsão completa porque até a hora da gravação o modelo ainda não tinha sido atualizado. Então vamos só para 15 dias. Na quinta-feira a gente faz o de 46 dias. Então vamos falar primeiro sobre o Nordeste, depois o Sul e depois o Brasil. Para o pessoal até hoje mudar um pouquinho a sequência. E não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar os nossos diversos vídeos que tem aqui. Isso aqui é só um exemplo, são os últimos seis. Tem aqui os nossos parceiros Veja o Mar, para quem gosta de acompanhar em mais de câmeras mostrando a Praia do Rincão. Então vamos acompanhar agora o nosso tempo para essa semana e semana que vem, os próximos 15 dias. Primeiro, como sempre, o que já aconteceu em termos de clima. Isso aqui é o primeiro Atlântico. Hoje nós estamos aqui com uma boa notícia. O Atlântico Sul voltou a ficar um pouco mais quente que o normal nessa última semana. Ainda tem águas frias aqui na costa do Sudeste, tem manchas de água fria aqui na nossa, na parte do Atlântico Sul, próxima à Argentina. Há duas semanas, durante duas semanas ele ficou bem, bem abaixo do normal nessa região. Agora deu uma aquecida, só que ele é muito volátil. Hoje ele pode estar quente e daqui a uma semana de novo ele está mais frio. No Nordeste também deu uma pequena melhorada. Está mais neutro, mas tem algumas manchas de água quente. A laninha aqui continua firme e forte. Aqui é a temperatura média dos últimos 30 dias. Onde está mais seco, tem estado com temperaturas mais acima do normal, um pouco mais quente. Nessa área do Norte do país está normal, com menos calor, menos sofrido. Aqui nos países vizinhos também continua quente, mas menos que o normal. Aqui no Sul o verão continua bastante agradável, tirando aqui o Norte do Paraná e o Sudeste um pouco mais quente. O litoral como um todo, como vocês podem ver, está dentro do normal, desde o litoral do Nordeste até aqui o Sul, tirando aqui Santa Catarina um pouquinho mais frio. Não tem efeito calor forte no Sul do país. Nesses últimos 30, 40 dias nós praticamente tivemos poucas temperaturas elevadas. Mas nada assim dentro do padrão que é o normal acontecer, são temperaturas bem altas. Por enquanto está mais calmo. No Cone Sul também, a área de produção da Argentina está com temperaturas normal abaixo da média, dentro do normal na província de Buenos Aires, um pouquinho mais quente aqui ao sul de Córdoba, e mais quente aqui no Norte da Argentina, mais frio, quer dizer, ou seja, menos quente, menos sofrido. Assim como o Paraguai também, menos sofrido. Aqui é quente direto o ano inteiro, quer dizer, o verão inteiro, mas esse ano está um pouquinho menos quente que o normal. E o sul, como a gente falou, está dentro do padrão. O Rio Grande do Sul de normal, há um pouquinho mais fresco aqui nessas áreas aqui em azul. Assim como os nossos irmãos do Uruguai. E agora aqui o Nordeste. Então a tendência é que a gente tenha o quê? Para amanhã, terça-feira, mais nuvens do que chuva. Nessas áreas em tons de verde, pode ter algumas pancadas isoladas aqui no litoral da Bahia. Avança um pouquinho pelo interior. Talvez pegue a região de Irecê, mas é provável que não. Aqui da metade para o oeste da Bahia, praticamente sem chuva. No Norte e Nordeste da Bahia também. Toda a divisa aqui, essa parte é a divisa com Pernambuco, divisa com Piauí, sem nada. Assim como o centro-sul do Piauí. No Maranhão, a chuva se concentra mais nessa parte aqui, próxima a São Luís. O centro-norte do estado. O extremo-sul, nada de chuva. Assim como também aqui os vizinhos tocantins. Pancadas muito isoladas. A mesma coisa aqui no Ceará. Alguma pancada isolada mais na parte sul. No Piauí, mais na área central. A região de Teresina para baixo. Praticamente nada no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, mais nuvens do que chuva. Pernambuco, mais nuvens do que chuva. Se tivessem pancadas isoladas. Assim como também na região de Alagoas e Sergipe, também mais nuvens do que chuva. Um pouquinho melhor aqui das capitais. A região de São Luís e Salvador são as que têm uma condição melhor para algumas pancadas de chuva. E na parte mais leste da Bahia, alguma chuva isolada, pegando até aqui o sul do estado. O norte de Minas, praticamente sem chuva. Não sei esse pedacinho aqui do nordeste de Minas, onde pode ter alguma chuva isolada. O acumulado de hoje até quinta-feira, meia-noite, já melhora um pouco. A faixa leste do nordeste aqui, desde a região do Rio Grande do Norte até a Bahia, até o sul da Bahia, vamos ter aqui algumas pancadas de chuva. Especialmente aqui na região do leste do Recife, a área aqui de Sergipe, onde pode ter alguma chuva forte nesses dois estados. Tanto ali, aqui na região de Maceió, quanto na região de Recife. Mas mais na área de Maceió. Um pouquinho de atenção e aqui também, nas proximidades de São Luís. De maneira geral, teremos um acumulado de chuva de hoje até quinta-feira. Tu vê que melhora um pouquinho aqui no semiárido, principalmente no sul do Ceará. Ceará como um todo. Aparece algumas chuvas isoladas aqui no Rio Grande do Norte, no leste da Paraíba, no extremo oeste da Paraíba. Alguns pontinhos aqui do Agreste e do Pernambuco. Melhora um pouco aqui na direção de Irecê, mas ainda continua seco no norte da Bahia. E na faixa central da Bahia, tem assim mais nuvens do que chuva. No oeste da Bahia, a chuva já aparece um pouco mais. Assim como em boa parte do Piauí e principalmente Maranhão. Pegando também alguma coisa aqui na área de produção. Melhora um pouco aqui nos vizinhos Tocantins, Goiás. E também melhora um pouco no norte de Minas. E nos próximos 15 dias, vai ver que melhora mais um pouco no nordeste. Finalmente, uma notícia boa em termos de chuva para o nordeste. Especialmente o Maranhão, o Piauí. Praticamente a Bahia pegando algumas áreas de chuva, já melhorando aqui no norte da Bahia. A área central pega a região de Irecê. Só esse pedacinho do nordeste da Bahia, o Sergipe e par de Alagoas, que continua com chuva não muito significativa. Melhora no Agreste, Pernambucano, começa a indicar. Provavelmente essa área de chuva aqui deve começar a aparecer ali pelo dia entre 11 e 13 de janeiro pra frente. Melhora no Ceará, só o Rio Grande do Norte que continua com pouca chuva. Rio Grande do Norte, uma par da Paraíba, uma partezinha de Alagoas e Sergipe. E aqui esse nordeste da Bahia. O litoral sul da Bahia pega uma boa chuva. O norte de Minas dá uma melhorada, assim como Goiás, Tocantins. Mas principalmente Maranhão, Piauí, boa par da Bahia e centro-oeste do Pernambuco. Então já é uma notícia boa para o pessoal do nordeste. Nos próximos 15 dias está aí o reflexo. Chuvas acima do normal nessa área em verde. Melhorando mais nessa faixa central da Bahia e norte da Bahia. Continua com chuva mais abaixo da média no litoral. O Maranhão, apesar de ter um bom volume de chuva aparente, ainda continua abaixo do normal em todo o estado. Melhora no centro-sul do Piauí. Na parte norte, ainda abaixo do normal. E na parte extremo-oeste também. O Ceará, praticamente quase todo o estado abaixo do normal. Só o extremo-sul aqui, um pouquinho melhor. Assim como todo o Rio Grande do Norte. Então, Rio Grande do Norte, Ceará, norte do Piauí e Maranhão, ainda continuam com chuvas abaixo do normal. Aqui nessa região, a tendência da chuva é começar a vir mais entre fevereiro, março e abril. E aqui começa, aos poucos, a melhorar. Nessa região aqui, o trimestre melhor da chuva normalmente é fevereiro, março e abril. Às vezes até maio. Então, está começando, aos poucos, a aparecer a chuva aqui. E vai melhorando mais nessa área aqui da Bahia. Na Chapada, no sul da Bahia. No norte de Minas também, uma boa notícia. No Tocantins ainda continua mais seco aqui na parte norte, melhorando aqui na parte sul. Melhora um pouco aqui na região de Goiás, divisa com Minas e Bahia. Em termos de temperatura, amanhã, terça-feira, fica mais fresquinho aqui na parte alta da Bahia, de 15 a 18 graus. E em boa parte do Nordeste, de 20 a 25 graus, com alguns locais mais quentes. Na área serrana do Pernambuco também, temperaturas mais agradáveis, incluindo ali Campina Grande. Durante a tarde, na terça-feira, calor. Nas áreas onde tem mais sol, nessa região aqui principalmente, as temperaturas, que nem aqui no Rio Grande do Norte, podem chegar até 35, 38 graus. Nas capitais, as máximas não passam muito de 29, 32, 33 graus. Mas no interior do Nordeste é que o calor é mais forte. Aqui o Cone Sul. Amanhã, terça, nós teremos chuva e trovada na região sul. Inclusive, já pela manhã, nessa parte oeste aqui da região, mais intensa a chuva amanhã no Paraguai. Alguns temporais podem acontecer aqui na região do Paraguai. E alguns temporais isolados aqui no oeste da região sul. De maneira geral, boa parte da chuva aqui no sul vai vir mais entre a tarde e a noite. Mas na parte oeste do Paraná, centro-oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste, oeste do Rio Grande do Sul, já pode ter alguma instabilidade entre a madrugada e a manhã de terça-feira. Aqui na província de Buenos Aires, nós temos aqui chuvas e trovadas fortes aqui no litoral da região, provavelmente pegando a área de Mar del Plata. Alguma chuva forte aqui nessa área de tom mais marrom, que pode dar algum transtorno, assim como alguns temporais aqui na parte oeste da província de Buenos Aires. Chuva também na região de Córdoba, com alguns temporais isolados por aqui. Pouca chuva na região de Santa Fé, entre rios e correntes. Correntes melhora um pouco nessa parte próxima ao Brasil e dá uma melhorada aqui na região de Misiones. Assim como também algumas chuvas isoladas nessa área aqui da Argentina. E mais aqui no norte da Patagônia, pouca chuva. Na cordilheira, perto da cordilheira dos Andes, também alguns temporais isolados. Então, de maneira geral, uma condição boa aqui no sul e uma condição boa nas áreas de produção da Argentina. Aqui o acumulado para quatro dias, até quinta-feira. Vai chover forte na quarta-feira nessa faixa aqui entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste, o oeste do Paraná. Nessa região aqui, pode ter alguns temporais fortes durante a quarta-feira. Em algumas cidades, em especial na região de Chapecó, aqui nessa região do norte e nordeste do Rio Grande do Sul e talvez aqui no sul de Santa Catarina. Então, não dá para descartar algum transtorno que venha a acontecer. Em Santa Catarina, a chuva mais intensa é no oeste e avançando aqui para o litoral sul e Grande Florianópolis. Na parte norte, Vale Itajaí, algum risco menor de temporal isolado também. Principalmente característica de verão. De manhã, mais aproveitável. E de tarde, chance de chuva maior. Onde pode ser um pouco mais arriscado para trabalhos ao ar livre, é aqui a parte do oeste, região do Planalto Sul. O litoral sul pode ter alguma chuva de manhã, dá uma melhorada, esquenta e volta a ter pancadas com risco temporal à tarde e noite. Na capital, provavelmente mais à tarde e noite. Na área daqui de Curitiba também, há uma tendência maior à tarde e noite. Na região de Porto Alegre, pouca chuva ou risco pequeno de algum temporal, assim como na parte sul do Rio Grande do Sul, Campanha. Onde pode ter uma chuva mais expressiva é a parte noroeste, norte e nordeste do Rio Grande, não descartando o risco de temporal em toda essa faixa aqui. Toda essa faixa aqui da projeção da caneta é onde pode ter uma condição maior de temporal. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, extremo oeste e sudoeste do Paraná, oeste do nosso estado, Planalto Sul, litoral sul, menor chance Grande Florianópolis. Norte, noroeste e nordeste do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas tem risco, mas é menos. Aqui também, no lado do Paraguai, não dá para descartar. Na Argentina, como pode ver, não altera muito. Chove um pouquinho mais na província de Buenos Aires e Córdoba e pouca coisa em Santa Fé, entre rios e corrientes. No Uruguai, teremos também pancadas de chuva e trovada, com risco de alguns temporais bem isolados. Em São Paulo, tem chuva e trovada ao longo dessa semana, podendo ter algum incômodo aqui na capital paulista entre essa terça até quinta-feira. Assim como um pouco de atenção também aqui na Serra do Rio de Janeiro. Algumas pancadas aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul. O extremo norte da Argentina também, com alguns temporais isolados. Assim como essa faixa em vermelho aqui, próxima à Cordilheira, vindo até aqui, próximo ao norte da Patagônia. Toda essa parte oeste da Argentina também, com risco de alguns temporais isolados. A projeção de chuva para os próximos 15 dias. No contexto geral, dá para dizer que o mapa melhorou. Paraná numa situação boa, nesse mês de janeiro. Santa Catarina dá uma melhorada. Aqui tem que só fazer uma ressalva. Isso aqui, uma boa parte dessa chuva acima do normal, pode ser em função dessa semana. Então, isso não quer dizer que não vai ter problema de falta de chuva, não. Ela pode ser uma chuva concentrada num canto e no outro não. Basta simplesmente falhar e não vir essa chuva na quarta-feira, que na próxima quinta esse mapa aqui já muda completamente. Por isso que tem essas mudanças ao longo das previsões. No nosso litoral, mesma situação. E aqui no Paraguai, uma boa chuva, por isso que alivia bastante calor. Na área da Argentina e Rio Grande do Sul e Uruguai ainda preocupa. Essa grande área em marrom aqui, chove menos. O Rio Grande do Sul, dos três estados do sul, é que está numa situação mais complicada. Faz mais de duas, três semanas que não chove direito em várias áreas de produção. Torcer para que essa chuva venha, pelo menos nessa faixa aqui do Rio Grande do Sul. O problema é que ela pode vir acompanhada de graniza e ventania. Isso é aquele apetrecho que nenhum agricultor gosta. Nessa parte aqui do nosso estado, pode atrapalhar um pouquinho a parte de tratamento em lavouras e pomares, especialmente entre terça, quarta e quinta. São os três dias em que aquelas atividades de longa duração podem ter algum incômodo com a chuva. Especialmente aqui o oeste, meio oeste e a serra. No litoral, talvez se aproveite mais o período da manhã. No Paraná também. Muitas áreas de lavoura podem ter alguma dificuldade para fazer um bom tratamento. Normalmente a chuva vem de tarde, mas eventualmente de manhã incomoda. No Rio Grande do Sul, a situação está um pouquinho mais tranquila, mas deve incomodar entre tarde e noite de terça e quarta ao longo do dia. Na Argentina, tem mais períodos de tempo seco do que com chuva. Garanto que ninguém vai reclamar. É torcer para que os temporais sejam bem localizados no meio do mato. Aqui a temperatura mínima para amanhã. Vai fazer friozinho aqui nessa parte, centro-sul e leste do Paraná. Boa parte da Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. Nessa região aqui, as mínimas e média vão ficar entre 13 e 18 graus. No litoral ainda vai ter a última noite agradável. Muitas áreas do litoral sul entre 16 e 19. Em Floripa, Blumenau, Joinville e Brusque, entre 18 e 19 e 21. Já começa a ser uma noite mais próxima do normal. No Planalto Norte, na área central, na Serra, entre 12 e 16 graus. Alguns pontos aqui do topo da Serra, Urupema, São Joaquim, Bom Jardim, pode ficar um pouquinho abaixo dos 10. Aqui no topo do Rio Grande do Sul, ausente, Bom Jesus também. Algumas baixadas abaixo de 10, 11. Já fica abafado aqui em toda essa parte do Rio Grande do Sul. Fronteira com a Argentina, com mínimas aqui variando de 20 a 23 graus. Abafado também aqui na parte noroeste do Paraná. Região Londrina e Maringá ainda fica mais fresquinho. Ali também vai ter chuva na terça, quarta e quinta. Para o pessoal que tem lavoura lá, um pouquinho de atenção na hora dos tratamentos. São Paulo e o sul de Minas também fica relativamente agradável. Nessa região aqui, mínimas entre 16 e 19 graus, incluindo a Grande São Paulo e o sul de Minas, pontualmente nas áreas de montanha abaixo de 11. Abafado no Mato Grosso do Sul, abafado no Paraguai, bem abafado em toda essa parte da Argentina. Um pouquinho mais frio aqui na região da Serra de Córdoba. Dá uma refrescada na província de Buenos Aires, na região aqui de La Pampa. Nessa região aqui pode ter mínimas variando de 12 a 18 graus. Então dá uma refrescada nessa parte. E até friozinho aqui na parte norte da Patagônia, em Rio Negro. E aqui em Nelquém também pode ter algumas temperaturas baixas, assim como em partes de Mendonça. A tarde, calor. Principalmente aqui na Argentina, onde chove menos. Nessa área aqui de 34, de 33 a 37 graus. No Rio Grande do Sul, como um todo, mais ou menos de quê? De 28 a 33 graus. Na Grande Porto Alegre passa um pouco dos 30. Aqui no nosso litoral de 30 a 33 graus. Aqui na Serra de 24 a 28. Nessa área aqui varia de 25 a 29. Alguns pontos aqui no Alto Uruguai, entre a divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podem chegar um pouco acima de 30. Talvez Itapiranga 30, 32, 33. Não é muito quente, não. No norte do Paraná, de 29 a 33 graus. E São Paulo, boa parte do estado, de 29 a 33 graus. Aqui nessa parte do Rio, 34, 35. De 28 a 33, também aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Não tão quente aqui no Paraguai, bastante quente aqui no lado argentino. E quente no Uruguai, de 28 a 32 graus. Calor normal de verão, sem aquele exagero. Fresquinho nessas áreas aqui ao sul de Buenos Aires, onde pode, da província, onde pode ter máximas de 20 a 25 graus. Na capital, Buenos Aires, máximas em torno de 32 a 35 graus. Bem abafado. E fresquinho aqui na rente à cordilheira dos Andes. Onde pela altitude não esquenta muito. Para os próximos 10 dias, a temperatura média fica abaixo do normal em toda a área de produção. Boa parte do centro-norte da Argentina fica abaixo do normal. Uruguai, normal, abaixo da média. Rio Grande do Sul, Sangatarino e Paraná, pontos acima da média. Pontos abaixo da média. Continua tendo assim um janeiro calmo. Não está indicando aquele calor excessivo. Na quinta-feira até vai fazer calor aqui. Nessa região aqui pode chegar a 35, 38 graus entre Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul na quinta. Depois alivia um pouco no fim de semana. Não está indicando nenhuma ventania forte nessa área aqui do litoral do Paraná, São Paulo, para o pessoal da pesca. Mas é bom tomar cuidado no final da tarde e noite com a das trovadas. Pegar a trovada no mar aberto, o barco vira para raio. Pode ter algum vento forte nessa região aqui entre quarta ou quinta-feira. E aqui na região da Argentina, temperaturas mais baixas, mais fresquinhas do que o normal. Especialmente aqui o Paraguai. Esse abaixo da média, até que é significativo, 4, 5 graus. Não quer dizer muito mais para frio não. É menos quente. E no Brasil amanhã? Vamos ter aqui na região do Amazonas pancadas de chuva isoladas. Um pouco mais aqui no Acre. Bem isolada em Rondônia. Continua mal distribuída a chuva no Mato Grosso. Principalmente a parte leste do estado. Muitas áreas podem passar sem chuva. Para quem quer fazer tratamento aqui, normalmente de manhã é menos problemático. Tem risco, mas é menos. Na região de Tocantins, boa parte de Goiás, pouco ou nenhuma chuva. Em Minas, Triângulo Mineiro, pancadas isoladas. O centro-sul de Minas. Boa parte de Minas, mais nuvens do que chuva. Assim como mais nuvens do que chuva no Espírito Santo, Rio de Janeiro. São Paulo tem pancadas de chuva e trovada. Nessa época é comum ter temporal, bem localizado. E a tendência é que a gente mantenha essa condição de tempo bastante típico de verão. Cuidado para quem vai dirigir nessas áreas de risco para evitar qualquer problema. Aqui na região de Minas, toda essa parte norte só deve melhorar mais ali por quarta ou quinta-feira. E aqui no sul, aquelas pancadas que a gente falou. Na região do Mato Grosso do Sul, pode ter chuva e trovada, inclusive já cedo, aqui na parte oeste do estado, com risco de algum temporal. Nessa parte norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, não vem muita chuva. Na Bolívia, chuvas mais fortes aqui próximo à Cordilheira. E próximo ao Brasil, as chuvas são mais irregulares nessa segunda. Não tem muita, muita chuva como deveria ter nessa época do ano pelo país. Tem mais áreas sem chuva do que com chuva. Aqui, até quinta-feira o acumulado. Você vê que melhora em São Paulo, melhora no Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, melhora no Rio de Janeiro. Começa a melhorar aqui no norte de Minas. Pouca variação aqui no Espírito Santo, mas pelo menos está indicando chuva. Dá uma melhorada no Mato Grosso do Sul, principalmente a parte oeste, mas ainda aqui próximo ao Pantanal. Mas continua com chuva muito irregular nessa parte norte. Dá uma melhorada no centro-sul de Goiás e não muito na direção norte, incluindo Brasília. Tocantins não melhora muito, mas pelo menos aparece algumas pancadas aqui e ali de chuva. O Mato Grosso também. Nessas áreas em tons de azul é onde a chuva pode ser um pouco mais significativa. Entre o cinza e o verde pode até falhar a chuva, principalmente aqui no leste do estado. Algumas fazendas aqui nessa metade norte, metade leste, podem ficar terça, quarta e quinta até sem chuva, com pouca chuva. Um pouco melhor no Rondônia, bom no Amazonas, bom no Acre. Diminui a chuva no Pará bastante, aumenta um pouquinho aqui no norte do Amapá, mantém algumas estabilidades boas aqui em Roraima. Mas a preocupação maior mesmo é essa faixa aqui do país, onde a chuva está muito irregular, atrapalhando o bom desenvolvimento das lavouras. em termos de anomalia para os próximos 15 dias. Tu vê que nessa área de verde aqui, que pega desde o nordeste até o centro-oeste e partes do sul, a chuva fica boa nesse miolo de janeiro, pelo menos até o dia 18, 19 de janeiro. E continua ruim nessa parte aqui forte da agricultura, do Rondônia, a metade norte do Mato Grosso, boa parte do Tocantins, noroeste do Goiás, essa área aqui do nordeste. Então, essa região aqui preocupa, principalmente o Mato Grosso, onde muitas lavouras estão bem irregulares. Já teve grandes produtores aí, com mais de 5, 10 mil hectares, que passaram a grade em cima da soja e plantaram algodão ou outra cultura, porque simplesmente não deu. Então, não tem essas mil maravilhas em toda a área aqui do norte do Mato Grosso. Tem tido chuva? Tem, mas é muito irregular. Aqui no Paraguai, muita chuva, o centro-sul da Bolívia, a parte da Bolívia próxima ao Brasil, continua também com chuva bastante irregular. Preocupa aqui a situação do Pantanal no Mato Grosso, melhora um pouquinho a área do Pantanal no Mato Grosso do Sul. Vamos torcer para que até o fim da estação chuvosa, pelo menos melhore bastante para essa região. Eu acredito que, como não foi atualizado os 46 dias, há uma tendência dele melhorar aqui na parte, vamos dizer assim, do norte do Rio Grande do Sul para cima, e deve melhorar aqui no nordeste também. Vamos torcer que na quinta-feira esse quadro venha melhor. E torcer para que ele melhore também essa parte aqui do Mato Grosso e Rondônia. Aqui na parte do Paraguai, por enquanto, não tem muito o que reclamar no momento. Em termos de temperatura mínima para amanhã, fresquinho aqui nas Serras da Bahia, nas áreas altas de Minas, principalmente aqui no Sul, nessa parte leste de São Paulo, e aqui no centro-leste e sul do Paraná, Rio de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. Isso aqui a gente já falou na previsão do Sul. Em São Paulo também já falamos. No sul de Minas pode fazer um friozinho aqui. E aqui na Bahia, nessa área aqui da Chapada Diamantina, pode ter locais ali com 14, 18 graus de mínima. Na imensa área do Brasil, Bolívia, Paraguai, as mínimas ficam em média entre 20, 25, 22, 27 graus. Tirando as áreas altas aqui desses países, onde faz mais frio naturalmente pela altitude. As máximas também. Como vai ter neblosidade, instabilidade, boa parte do Brasil fica entre 28 e 33 graus. Mais quente nessas áreas aqui em marrom, marrom escuro, onde pode chegar de 34 a 39. Calor aqui também um pouco quente, aqui na região de Cuiabá e Cáceres, no Mato Grosso, onde pode chegar a 33, 36 graus. Um pouco mais quente aqui na área de Tocantins, noroeste do Goiás, 32 a 35 graus. Calor aqui em partes de Minas, sul da Bahia e na própria Bahia. E nessas áreas aqui dá uma refrescada. O norte e noroeste de São Paulo quente, boa parte do sul com temperaturas um pouco abaixo do padrão. Mais quente no litoral e aqui no Rio Grande do Sul, em relação ao Paraná e Santa Catarina. E bem quente aqui no norte da Argentina e Paraguai. Aqui a projeção para os próximos 10 dias no Brasil. De maneira geral, mais quente nessa área aqui central do país. De normal a um pouco menos quente nessa parte do Mato Grosso do Sul, em direção ao sul. E já mais fresco aqui nessa área do Paraguai, Argentina e sul da Bolívia. E aqui o pessoal do nosso canal do tempo, o Peter Schoy e o Ronaldo Coutinho. Então se inscrevam, acionem o sininho, acompanhem os diversos vídeos que nós temos no canal. Já estamos aí com 19 mil e quase 19 mil e 200. Quem sabe a gente chegue aos 20 mil ainda nessa semana. Graças ao pessoal que tem acompanhado bastante os nossos canais. Então na quinta-feira que vem, torcer para que os modelos atualizem. Pelo menos até a hora da gravação ainda não tinha sido atualizado o modelo de 46 dias. Um abraço a todos. Voltamos na quinta-feira. Sempre lembrando, domingo, segunda e quinta, previsão para o país, Nordeste e Cone Sul. Na segunda, quarta e sexta, a previsão com o Peter é mais restrita à Santa Catarina e ao sul. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.